Mais um capítulo escrito, um caminho percorrido de uma história, trajetória focada no objetivo Evoluindo, construindo, trabalhando, progredindo, fazendo a minha parte com a minha arte nesse livro Entre as multidões, são vários, são milhões, procurando um horizonte em várias direções Nas minhas conclusões, eu traço meu destino, com passos pro futuro, sempre evoluindo Buscar, com muita fé sempre Quero cash, 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 cash Quero grana, 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 grana Enquanto acha que tá me iludindo, tem várias na minha cama Quero cash, 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 cash Quero grana, 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 grana Satisfação rapaziada, boa palmas, primeiramente, vem que vem, continua É pra destruir, é pra destruir Rima boa vai desfriar, grite o alto vai subir É pra destruir, é pra destruir Rima boa vai desfriar, grite o alto vai subir Vem, pesadão, fazendo a destruição Não vai ter daura em piedade não Satisfação bigão Cê tá ligado, hoje eu vou tá bem mais pesado E hoje não vai ter destino do chão Ei, dos MC eu não faço destruição Como tem pouco intelecto, eu faço reconstrução Então, pode esquecer meu irmão Desse jeito pode pensar, tá ferrado na minha mão Quando tem pouco intelecto, mas esse é meu ofício De tanto intelecto, hoje é só um edifício Cê tá entendendo, tio, meu cabalhada Sem encontrar aqui nem só sua mente que é avançada Cala a boca, seu verso não compete Se é construção, eu preciso aqui na bata Não rouba mais que a Odebrecht Não, só pode, é isso que cê faz Mas seu verso não é bom, você só anda para trás Reconstrução tá ferrado, não dá pra entender Cê faz ex-construção e você me atacou, por quê? Isso é rima proceder Coisa que cê não vai ter Mas não rouba não, parceiro Dignidade e proceder Amigo, mandem um verso pra se sentir informado A polícia é sua de se sentir atacado Então, tá vendo só Que eu solto a minha voz Cê é prédio, olha pra lá O prédio reflete nós Aê, Domingão é moracionais, mais um dia no parque Se é pra construir, eu sou o novo Chico Buarque Aê, cê tá entendendo, cê pega sim Por isso que quando cê tá rimando, cê é ruim Sinceramente, não proceder Chico Buarque e o Skylar Mayer é melhor do que você Não dá Cê sabe que agora cê faz o ataque Você não faz essas rimas, por isso cê sente o toque É Oscar e Eymar é bem melhor do que você Eu vou além E o Apollo, ele é melhor que quem? Já tô fazendo a rima aqui, muito pesado Cê tá ligado? Na próxima eu te atago, seu safado Apollo e Big Mike, eles são melhor que quem? Difícil é se destacar e não ser melhor que ninguém Amigo, cê tem que entender Que te falo com o Kuzum Eu espero no prison aqui em você Tudo bem, meu mano Eu posso até concordar Mas o seu erro não é ser melhor Esse ato se julgar Cê tá entendendo, meu mano Que isso é crédito Você não é melhor do que ninguém Eu apenas tenho crédito Eu sou melhor do que ninguém Por isso que eu acho escroto Mas a mãe também ensina a não ser pior do que os outros Tiro, assim que funciona Eu faço a rima Quando cê pega no Mike Sua postura desanima E faço o barulho na família E faça o barulho na família Aê, vocês ouviram? Vocês decidem certo? Barulho para Dolly e Agi Barulho para Big Mike e Apollo Big Mike e Apollo E aí Grajaú, suave Aê, vamos fazer o bagulho ficar de verdade Geral, com a mão pro alto aí, tá ligado? É a última do ano Vai comigo Vai, gente, conta a ponta, sai todo Se vocês amam essa cultura Como odeiam o Bolsonaro Grita hippie Se vocês amam essa cultura Como amo o coragem Grita hippie Vem Ei, tchau Batalha é questão de dia É questão de momento Por isso que comigo Não faço auto julgamento A frata é a que me julga Pela minha rima O que cê chama de julgamento Eu chamo de auto estima Chama de auto estima Isso é certo você ter Cê tá ligado puta Esse é seu proceder A gente vai sempre deixar Minha mente eficaz Se destacar sem ser conhecida É coisa que você não faz E cê não faz também Você só julga O que você quer pegar O seu corpo e cê divulga Você pra mim é um infeliz Seu tamanho estaria grande Se tivesse na ponta do seu nariz Se tivesse na ponta do seu nariz Isso que é óbvio Só que aqui é verdade Não é lugar para Pinóquio E outra fita Meu mano cê sabe esse é o réu Sempre eu falo de auto estima A minha espanha do céu Quer falar de nariz Então vamos focar nele Porque cê não enxerga As verdades que tá debaixo dele Então A verdade aqui é muito rima Respeito e conceito Quando pisa aqui em cima Respeito e conceito Quando pisa aqui em cima Cê tá ligado Que você representa a rima Falando meu nariz Ele mesmo se fudeu Meu ego estaria alto Se tivesse é no seu Não Se tivesse é no seu Cê se perdeu Cê sabe que agora No momento concebeu Falou até do Pinóquio Sua rima é feia Pode chamar o Apolo De Jonas dentro da baleia Tio Cê quer mesmo falar aí De nariz Demorou Eu vou demonstrar Como é raiz Ser raiz é o que? Não se vender por mil É me sentir baixo do meu nariz Elimino com espirro Ah Elimino com espirro E eu com rima Já que você é do organismo É a toquecina Amigo eu te falo Amigo eu te falo O espirro sai normal Você vai junto Só de embalo Os cara que é famosinho Só ganha com mentira Essa é a minha ira Cê tá ligado mano Então já siga Eu vou fazendo aqui E eu não tô de helicóptero Me responde pra mim Quem é que falou de Pinóquio? Já viu famosinho Fortalecer o movimento? Desculpa Fama não é reconhecimento Porra Cê tem que entender Você faz muito drama Na hora que vai mandar seu Mas meu espirro é o organismo e coisa que vem da artéria Eu espirro ele e elimino bermes e bacterias Você está entendendo? É os dois numa só Pra vocês entenderem, sem DNA está no real Tur importantly Eh familia, muita atenção, ficou aqui nesse halls Certo?? Vamos decidir certo? Tudo no centro Tudo no centro Ajuda a nós, ajuda a nós, eu acho que vocês podem ser melhores, certo? Barulho para Big Mike e Apolo! Barulho para Donnie e Aji! Sei de nada, tô vendo pra mim porquê. Como se eu fosse decidir, ele olha pra mim, tipo. Não, vamos decidir o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá, levanta a mão e faz parola. Não, só levanta a mão, levanta a mão para Big Mike e Apolo, levanta a mão. Quem curtiu a cima de Big Mike e Apolo? Aqui, na visão. Certo? Valeu. Abaixa, abaixa. Abaixa geral, por favor, obrigado. Levanta a mão para Donnie e Aji! Big Mike e Apolo, certo? Muito obrigado. Como esses manos tá preparados pra atirar, quem tá pronto pra atirar? Sei que antes tudo de você alguém veio tirar. Deixa essa poeira baixar, deixar minha cabeça esfriar. Porque se voltar, esquentar. Sei que novamente minhas chances eu vou desperdiçar. Isso é mais que sobre dinheiro, isso é sobre minha liberdade. Não veio das pernas, tive coragem. Hoje vejo os frutos do que eu faço, não me disse a vantagem. Quero não ter que me estressar, grana não ter que preocupar. Motivos pra comemorar, se o espaço não é concedido a gente vem.